Agora no programa Ai Amigos, chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos e os nossos amigos dos aplicativos sociais. A homenagem aos aniversariantes desta quinta-feira, 21 de abril de 2016, feriadão de tiradentes com a nossa coluna de rede social. Divulgue a sua marca, os seus produtos e os seus serviços no programa e amigos do Ricardo Nimi na internet que oferece rede social. A homenagem aos aniversariantes desta quinta-feira, 21 de abril de 2016, feriadão de tiradentes, vai para o nosso grande amigo Alessandro Geraldino, da cidade de Americana. E se você faz aniversário também nesse dia 21 de abril, feriadão é de tiradentes, receba do programa Ai Amigos os nossos parabéns, compartilhe aí também com seus amigos, com sua família e muitas felicidades.